O que você quer fazer? Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. vídeo Assista e divirta-se Obrigado Obrigado pelo seu apoio Nós estamos esperando pelo seu feedback Obrigado Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Divirta-se. Ira agora começa a se lembrar do passado. Mas tudo vem à sua mente aos poucos. Eles não são todos uma coisa. E ele se sente muito mal com isso. Ele tem uma dor de cabeça insuportável. Mesmo que Orum não queria sair do seu lado, Ira também não o quer. Orum ainda vai atrás dele. Ira se joga na floresta. Mesmo que Orum vá procurá-lo, ele não conseguirá encontrá-lo. Orum irá encontrá-lo? Quanto tempo Ira fugirá de Ira? Orum torturou muito Ira no passado. Ira também se lembra disso lentamente. E ele começa a chorar. Se jogar na floresta. Este mundo e estes cheiros são tão estranhos para mim, diz Ira a Orum. Não sinto que pertenço a este mundo, diz Orum. Ele diz o que vou fazer. Orum está muito chateado com sua situação. Mas agora ele não pode fazer nada. Ele diz que é como se alguém tivesse me acorrentado pelo braço e me trazido aqui. Orum olha em seus olhos com dor. Ele trouxe Ira do deserto pelo braço para torturá-la por matar meu irmão. O que Ira fará? Como ele irá evitar esta situação quando descobrir que Orum o acorrentou? Orum e Ira serão os mesmos de antes? Orum conseguirá explicar algo a Ira? Ira quer acreditar em Orum. Orum entende seu poder. Mas agora tudo o que ele pode fazer é ouvir. Ele está ao lado de Ira, ouvindo. Ele não pode contar mais nada à Ira. As lágrimas de Ira se transformam em uma inundação. Mesmo que Ira nunca queira passar por isso, o que ela passa é muito difícil. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal. Para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Após grandes esforços, Orum e Ira salvam a senhora Afif. Orum. Ok. Pensa e entende o plano do homem. Embora Orum tente encontrar sua mãe por toda Istambul, Orum mais tarde percebe que sua mãe está no primeiro lugar que ele procura. Ele levanta a cobertura do chão e vê o corpo sem vida de Afif. Orum é muito crocar. Ela o leva ao médico imediatamente. Um dia, ele para sob o controle do médico e volta para casa. Todos estão esperando por ele. A serva e Ada e sua mãe e Nursa estão na porta. Ira e Orum também vêm com a mãe. E Afif diz que eu quero descansar. Então ele vai para seu quarto. Ada também se vira para Ira e diz que você deve trazer tudo para a mulher e depois vir para a mansão em paz. E quando você diz isso, existe Orum. Ele olha para ela nervosamente. O que ele vai dizer? Orum fará alguma coisa? Ira está com muito medo. Orum está realmente zangado. O que vai acontecer? Vamos Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo Assista e divirta-se. Obrigado Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Divirta-se. Ira agora começa a se lembrar do passado. Mas tudo vem à sua mente aos poucos. Eles não são todos uma coisa. E ele se sente muito mal com isso. Ele tem uma dor de cabeça insuportável. Mesmo que Orum não queria sair do seu lado, Ira também não o quer. Orum ainda vai atrás dele. Ira se joga na floresta. Mesmo que Orum vá procurá-lo, ele não conseguirá encontrá-lo. Orum irá encontrá-lo? Quanto tempo Ira fugirá de Ira? Orum torturou muito Ira no passado. Ira também se lembra disso lentamente. E ele começa a chorar. Se jogar na floresta. Este mundo e estes cheiros são tão estranhos para mim, diz Ira a Orum. Não sinto que pertenço a este mundo, diz Orum. Ele diz o que vou fazer? Orum está muito chateado com sua situação. Mas agora ele não pode fazer nada. Ele diz que é como se alguém tivesse me acorrentado pelo braço e me trazido aqui. Orum olha em seus olhos com dor. Ele trouxe Ira do deserto pelo braço para torturá-la por matar meu irmão. O que Ira fará? Como ele irá evitar esta situação quando descobrir que Orum o acorrentou? Orum e Ira serão os mesmos de antes? Orum conseguirá explicar algo a Ira? Ira quer acreditar em Orum. Orum entende seu poder. Mas agora tudo o que ele pode fazer é ouvir. Ele está ao lado de Ira, ouvindo. Ele não pode contar mais nada à Ira. As lágrimas de Ira se transformam em uma inundação. Mesmo que Ira nunca queira passar por isso, o que ela passa é muito difícil. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir.